O mundo vive o início de uma corrida armamentista muito influenciada pela guerra da Ucrânia. Mas que impacto isso tem na economia? Alguns analistas temem que isso gere mais inflação. Além disso, a história mostra que a produtividade da economia costuma cair quando você investe em guerra. Um míssel fica num silo, parado, enquanto investimentos em infraestrutura, como pontes e estradas, têm um efeito positivo em toda a economia. Vocês lembram quando, depois da Segunda Guerra, Alemanha e Japão tiveram os gastos militares limitados no mínimo? Muitos historiadores dizem que isso ajudou a produtividade deles. Mais recursos foram para a infraestrutura. Mas exatamente a Alemanha e Japão anunciam agora grandes aumentos com gastos militares. E não são só eles. Os gastos desse tipo no mundo cresceram 4% e ultrapassaram os 2 trilhões no ano passado. Isso gera medo de um desequilíbrio fiscal, porque esse dinheiro tem que vir de algum lugar. E para piorar, como os acordos no setor militar costumam ser secretos, existe um risco maior de corrupção de acordo com a transparência internacional.